A Casa do Campino em Santarém recebeu a 2 de junho uma reunião da Comissão Executiva da Sociedade Central de Cervejas. O encontro serviu para discutir expectativas e preocupações relativas aos mercados dos distritos de Santarém e Leiria. Durante um coquetel oferecido a autarcas, clientes, distribuidores, empresários, entre outros, Alberto da Ponta anunciou que a empresa continua a crescer e deposita grande expectativa no verão que se aproxima, por ser esta uma altura em que tradicionalmente se vende mais cerveja. Em jeito de ironia, o Presidente da Comissão Executiva da Central de Cervejas disse que espera neste verão uma mãozinha do São Pedro para que a empresa continue a vender. Uma grande manifestação de confiança por parte dos nossos distribuidores e dos nossos clientes. Apesar da crise, Sagres continua a vender-se bem. Não é por acaso que somos líderes do mercado, constatei hoje mais uma vez. E também o pedido de que se o verão for bom, e como parece ser que tudo se anuncia, que a gente não falte com o produto porque sabe que na cerveja um dos problemas quando os verões apertam é que às vezes as nossas fábricas têm que trabalhar a 110 km à hora. À margem do encontro, Alberto da Ponta fez uma revelação ao anunciar que a Central de Cervejas apresentou uma proposta para comprar a Drinkin, empresa sediada em Santarém, que como se sabe apresenta graves dificuldades financeiras. Caso isso venha a acontecer, o administrador garante que irá tentar manter todos os postos de trabalho na empresa. Eu sempre disse e continuo a dizer que uma das nossas preocupações este ano é manter a massa crítica para podermos manter íntegra a força laboral. Os meus colaboradores sabem disso. E se nós não tivermos capacidade em via longa, precisamos da capacidade extentária. Aqui, aliás, já temos proponido na Drinkin. Portanto, fizemos uma aproximação à Drinkin e aos bancos criadores, cujo conteúdo evidentemente não posso divulgar, mas que estamos à espera de respostas, estamos. Alberto da Ponta aproveitou a oportunidade para lembrar que a empresa registra nesta altura um crescimento na ordem dos 30%, fruto do mercado de exportações, o que tem permitido um equilíbrio nas contas. Apesar da crise, a Central de Cervejas garante que vai continuar a investir e que vai manter uma política de aposta forte em publicidade. Para os adeptos e simpatizantes do Sporting, Alberto da Ponta deixou também boas notícias. Aproveito para dizer que a Sociedade Central de Cervejas tem um contrato com o Sporting que foi rasgado pela atual direcção e que nós faremos todos os possíveis para que a Sagres esteja nas camisolas do Sporting, assim como está nas camisolas do Benfica para a Liga Sagres de 2009-2010.